No solo, existem diversos micro-organismos que podem afetar o estabelecimento das pastagens. Dentre eles, os fungos, onde o ataque nas sementes pode reduzir a germinação em até 20%. Considerando-se essa informação, o Grupo Matsuda oferece o tratamento das sementes com fungicidas específicos e registrados para pastagem, no intuito de proteger as sementes e as plântulas contra alguns dos principais fungos de armazenamento e de solo. E assim, procurando melhorar e manter o estande de plantas na área semeada.